Esse vídeo é menos de um minutinho. Pra gravar meu look, pera pera pera. Eu hoje que vou... Eu não consegui arrumar meu look. Eu tenho que arrumar com a minha mãe. Então eu não consegui arrumar pra vocês. Então, bora ver com o que é. E é em Páscoa que dois meus presentes. Olha, gente. Essa linda pulseirinha. Que foi uma das que eu vi no meu presente do aniversário. Minha baby life tá na minha cama. Por isso não repara. Então, a minha baby life não cheia de divertidos. E também tem... Olha ali. Então, gente. E eu tô com a minha... Com esse meu macaque que eu vi. Que é trazido a um nó. E eu não consegui arrumar. E eu só li lanchei de divertidos. Beijão, gente. Foi esse meu look. E tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado mesmo. De um minuto disso. E meu cabelo com esse... É... Com o sanchinho aí. Um rabo de cabal. Beijão, tchau, tchau. Se você ver no canal, dá muito like. E bota aí no comentário. Se você quer mais vídeos assim. Meus lookinhos disso aí. E se você quer que eu poste desafios aqui no canal. E faça as perguntas. Eu perguntei a Manu. Tchau.